Imagina você gastar até seu último centavo pra realizar um sonho e no final dar tudo errado. Foi isso que aconteceu comigo no intercâmbio que eu fiz nos Estados Unidos. Nesse vídeo, além de eu fofocar sobre a minha própria vida, tá? Entre nós é uma fofoca boa, viu? Eu vou falar também o que eu aprendi com tudo isso e o que vocês podem fazer pra evitar passar o que eu passei, que foi uma das piores experiências da minha vida. Risada traumatizada. Oi, amigos, como vocês estão? Tudo certinho? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Patrícia, mas pode me chamar de Pathy. E aqui no meu canal eu compartilho minha vida morando fora do Brasil e atualmente eu bordo na Espanha. E antes de mais nada eu quero dizer, esse vídeo não tem intenção de desmotivar ninguém, tá? É apenas a minha experiência. Cada ser humano vai ter a sua experiência particular. Mas eu gostaria de contar pra vocês como foi que eu me ferrei... ...no intercâmbio de au pair nos Estados Unidos. Sim, esse foi o intercâmbio que eu fiz. Pra quem não sabe o que é o intercâmbio de au pair, eu vou explicar. Nele você mora e trabalha numa família americana. Então você vai morar ali com seus chefes e vai cuidar das crianças em troca dessa moradia. E você também ganha dinheiros, né? Ah, e você também aprende inglês. Não só ali no dia a dia, mas você também pode estudar inglês lá. E o au pair acaba sendo uma boa opção porque é muito mais barato comparado aos outros intercâmbios nos Estados Unidos. Eu não lembro quanto foi que eu paguei, tá? Faz muito tempo, foi em 2019. Mas isso aqui é mais ou menos o preço hoje em dia. Enfim, imagina gastar só isso pra morar nos Estados Unidos, fazer intercâmbio, ganhar em dólar, estudar inglês, aprender inglês, né? E ter várias experiências. Tipo, meu, quem não quer isso, né? É, eu também queria. E eu fui com essas expectativas bem altas, assim. E fui eu. Eu só tinha uma mala e um sonho. É, pensando assim, tinha tudo pra dar errado. Então em 2019 eu embarquei sozinha. Larguei emprego, família, amigos, os bichinhos de estimação, as comidinhas do Brasil. E fui viver meu sonho de morar nos Estados Unidos. Quando tu chega lá, tu tem um treinamento. O meu foi em Nova York. Dei lá, você conhece as meninas, né? De outros países que estão fazendo pela mesma agência. No meu grupo tinha brasileiras, inclusive. Daí tu pode sair pra turistar, fazer as coisas. E nesse treinamento você aprende primeiros socorros e coisas assim, sabe? Tava eu lá em Nova York City. Que chique, né, bem? Gente, eu tô rindo, mas assim, ó. Já passou, né? Então, assim, agora dá pra rir, né? Na época o negócio desgraçou a minha cabeça, mas agora a gente ri do trauma, né? Mas é bom, tá? Se tu rir, é porque tu superou. Rapaz, tá certo isso. Mas voltando. Faltando dois dias pra ir pra casa da família, tudo começou. A Roast Mom, pra quem não sabe, escreve assim, isso aqui é a mãe lá da casa, tá? A mãe anfitriã. Então, vamos chamar ela de mãe, beleza? Aqui nesse vídeo. Enfim, a mãe lá da casa me ligou, perguntou se eu podia ir antes, porque não ia ter ninguém pra me buscar lá na estação de trem. Então, ela perguntou se eu podia pegar um treino lá em Nova York e ir lá pra encontrar ela, porque ela me buscava. E eu falei, beleza, né? Vou falar o quê? Eu peguei, arrumei minhas coisas e fui lá encontrar ela. Enfim, cheguei lá um dia antes, né? Numa quinta, se eu não me engano. Daí eu conheci o pai, o menino. E nesse dia ela falou que não tinha tempo pra me explicar como funcionavam as coisas na casa, sabe? Como que eu tinha que fazer as coisas. Me explicar o que eu tinha que fazer certinho, sabe? Me mostrar. E ela falou que a mãe dela estaria vindo na próxima semana, na quarta-feira, eu acho, me explicar como funcionava tudo. Me mostrar certinho o que tem que ser feito, porque ela gostava das coisas do jeito que a mãe dela ia me mostrar. Aí ela falou que eu podia estar descansando enquanto isso. Aí passou sexta, eu fiquei sem fazer nada. Sábado, domingo, tudo bem, né? Sábado e domingo a gente tinha combinado que eu não ia trabalhar. Então eram meus dias de folga. E na segunda a gente saiu juntas, foi fazer umas compras. Aí eu fui dirigindo, nossa, gente, vocês não têm noção. Primeira vez dirigindo na frente dela, com a criança atrás. Eu tava nervosa. Nas ruas dos Estados Unidos são mais diferentes do Brasil, né? Tem mais dias. Aí, nossa, eu tava assim, ó, bugada, sabe? Primeira vez que eu tava dentro do carro, né? Na segunda, primeiro eu fui com ela e na segunda eu já tava dirigindo. Então, eu tava um pouco nervosa e o sinal tava verde. Eu fui e ficou amarelo. Eu dei uma acelerada pra passar, né? E o sinal fechou. Aí eu freiei, porque, tipo, eu fiquei com medo. Eu fiquei, meu, vou passar no vermelho? Não. Daí eu peguei, freiei e foi uma freada meio brusca, sabe? E, tipo, isso deu um sustinho, né? Normal. Daí eu perguntei se tava tudo bem, tava tudo bem, ok? E deu pra ver ali que ela ficou assim, sabe? E óbvio que eu também fiquei meio assim, mas eu pedi desculpa e falei que, tipo, as ruas são um pouco diferentes do Brasil e tal. Porque o sinal lá nos Estados Unidos é lá na frente, não é aqui. Enfim, eu tava bugada e nervosa. E, ok, passou esse dia. No outro dia, à noite, eu perguntei, quando ela chegou do trabalho. Será que você precisa que eu faça algo? Tem algo que eu possa estar fazendo porque, né? A mãe dela não tinha ido lá ainda. E ela falou, no, take your time. Né? Tipo, ela falou, slow down. Tá tudo bem. Super simpática, super querida, assim, sabe? E eu fiquei, ah, beleza. Tipo, essa mensagem que ela me passou, sabe? Que tava tudo de boa e que eu deveria estar aguardando a mãe dela, né? Enfim, os dias passavam e tudo que ela dizia que era pra ficar de boa, que a mãe dela ia vir e ia me explicar e eu tava agoniada já, né, gente? De não tá fazendo nada, assim, tipo, de não tá trabalhando. Parecia que eu tava lá na casa de Vardes sem fazer nada. Eu tava, assim, com esse pensamento, sabe? Aí a mãe da família tinha uma amiga que era, assim, ó, carne e unha com ela, sabe? E ela era brasileira. Inclusive, quando eu fiz as entrevistas, quem participava da entrevista, falava mais comigo, era a brasileira. Ela já foi au pair, tava lá nos Estados Unidos há muitos anos e era, tipo, muito amiga da mãe. Resumindo, eu não tive muita oportunidade de falar com a mãe em inglês. Eu falei mais com a mulher em português e ela traduzia, tipo, sem necessidade, né? Aí nessa semana, essa menina brasileira foi lá na casa, tipo, me cumprimentar, falar comigo. A gente saiu pra comer, daí eu conversei bastante com ela e ela perguntou sobre essa questão da direção. E eu falei pra ela, tipo, nossa, aqui é um pouco diferente, eu tava nervosa e tal. E ela foi tentando tirar informações, parecia, sabe? E eu falei, só tava nervosa e tal. E como o carro é grande, eu tenho um pouco de dificuldade de estacionar só. Mas, tipo, fora isso, tá tudo bem. Aí conversa vai, conversa vem, eu falei pra menina que eu tinha namorado, né? Que, inclusive, é o Pablo, tá? Meu atual namorado. Ele já morava nos Estados Unidos nessa época. E eu falei pra ela que eu namorava, né? Só que, tipo, eu não tinha falado pra Rossman nem pra ela porque ninguém me perguntou. Eu nem saí falando, ó, eu tenho namorado que mora aí. Enfim, a menina foi e contou pra Rossman depois de uns dias, não sei quando, que ela contou, mas ela contou pro Rossman que eu namorava. Aí a mãe veio me oferecer pra ver meu namorado. Como ela sabia que ficava perto, ela falou, ah, você deve estar com saudade e tal. Se você quiser ver ele, eu te levo, tranquilo, no final de semana, no sábado. Eu falei, ah, se não for um problema, tudo bem. Eu não tenho nada pra fazer no final de semana, né, e tal. Daí ela falou, tá bom, então no sábado eu te levo. Aí a gente tinha combinado um lugar que era pra ela me deixar. E eu perguntei se ela podia me deixar um pouquinho mais pra frente, porque ele ia estar me esperando lá num shopping, sei lá. Daí ela falou, ah, tranquilo, me deixou lá e tal. Aí eu passei o dia com o meu namorado, a gente passeou, legal, ok. E ela veio me buscar no final do dia. Gente, vocês não têm noção, aquela mulher mudou da água pro rim. Quando eu entrei no carro, ela tava falando no telefone, por chamada. Ela nem olhou na minha cara, assim, sabe, nem falou oi. E ficou o caminho inteiro, 45 minutos, eu acho, falando no telefone. Quando ela entrou também não falou comigo, fui direto pro meu quarto, sabe. Um clima muito estranho, tipo, mudou totalmente, tava muito, muito estranho. E eu fiquei sem entender nada, né, era sábado, daí, tipo, passou o domingo também, tava um clima muito estranho, ela tava muito estranha, tipo, mudou totalmente. E na segunda-feira, depois do final de semana, como a mãe dela não tinha vindo ainda, tava me sentindo péssima de não estar fazendo nada, eu peguei e fui fazendo as coisas. Nem sabia se tava fazendo certo, se era pra fazer o que eu tava fazendo, mas eu fui fazendo. Eu arrumei a cama do menino, lavei roupa, arrumei as coisas, sabe, tipo, tava agoniada e fui fazendo. Ninguém falou pra eu fazer nada e eu fui fazendo. Sendo que ela tinha combinado comigo que a mãe dela ia vir e me ensinar as coisas. Mesmo amanhã, a menina brasileira apareceu lá, super preocupada. Ela entrou assim, sabe, procurando, olhando, olhando as coisas. E, tipo, aquilo já me deu um nervoso, sabe. E ela, nesse mesmo momento que ela olhava, ela tava me falando. Daí ela falou, nossa, Paty, eu tava preocupada porque fulana falou isso, isso e aquilo. Olha o que a fulana tinha falado. Gente, ela falou que a Rochman tava puta porque eu não tava fazendo nada do que eu deveria fazer. Tipo, das minhas tarefas que eu fui lá pros Estados Unidos fazer. Ela falou também que eu só pedia as coisas pra ela e não fazia nada em troca, que não tinha uma troca. Que eu queria as coisas sem eu fazer as coisas pra ela, sabe. Ela disse que se sentia incomodada, que eu incomodava ela quando eu ia falar com ela depois do trabalho. Perguntar as coisas que eu não sabia e falar com ela, tipo, normal, sabe. Ela se sentia incomodada com isso e eu não conseguia falar com ela antes do trabalho, mas tudo bem. Eu falava com ela depois e ela não gostava disso. Ela falou pra menina e a menina me falou isso. Pra finalizar, um monte de coisa que ela falou, tá, que teve mais coisas. Ela falou que ela tava pensando em rematch. Cara, enquanto ela foi falando aquilo pra mim, meu mundo caiu, sabe. Eu não sei como eu não comecei a chorar um monte na frente dela. Eu me segurei, viu. Segurei, segurei. Porque eu sou assim, eu não gosto de chorar na frente dos outros. Eu sou difícil de chorar. Hoje em dia eu ando mais sensível, sabe. Mas assim, lá naquela época, nossa senhora. Eu segurei até o último, assim, acho que eu ia explodir. Eu aguentei até ir no banheiro e chorar lá no banheiro. Eu chorei no banheiro. Mas na frente dela eu me fiz de durona, sabe. Mas assim, na minha cabeça tava tudo certo, cara. Não tinha nada de errado. A mulher tava me falando isso. Ela tava de boa comigo. Tirando aquele último dia, no domingo. Ela tava de boa comigo. Falando de boa. Slow down. Fica de boa. Tá tudo certo. Rindo, sabe. E eu tava entendendo isso, né. Porque era isso que ela tava me falando. Mas ela foi, tipo, falar pra menina. Pra menina falar comigo que não tava tudo bem. Que tava tudo errado, sabe. Nossa, cara. Fiquei muito magoada. Fiquei sentida, assim. Eu não tava esperando aquilo. Me pegou de supetão, assim, de surpresa, sabe. Pra mim, imagina. Tu acha que tá tudo bem e do nada vem isso. Tipo, enfim, né. Ela tava sendo super falsa, indo por trás de mim. Falando pra menina, falar pra mim as coisas. Aí, depois desse dia, cara, foi só ladeira abaixo. Foi super complicado continuar com uma relação com ela. Como que... Eu não conseguia, sabe. Eu sou assim. Eu não consegui olhar pra ela da mesma forma. Pra mim, ela foi super falsa comigo. Por tá me falando só coisas boas. E tá pensando isso. E não vir falar diretamente comigo sobre esses problemas, entende. Então, nossa relação se resumiu em dar oi e tchau. E eu respondi o que ela falava quando ela falava comigo. Mas eu sentia que eu tava incomodando a todo momento. Então, eu tentava não incomodar ela. Então, eu não conseguia falar com ela. Era só isso. Oi, tchau. E respondeu o que ela falava mesmo. Aí, do nada, essa menina brasileira aparece lá falando que ia me levar pra ajudar eu a estacionar. Pra eu pegar o jeito de estacionar o carro e tal. E a gente saiu alguns dias, assim, seguidos. E ela foi super legal comigo. A gente até pegou estrada rápida juntas, sabe. É a Highway que chama. É a BR do Brasil, sabe. E, ok. Cara, depois desse final de semana, eu recebi uma mensagem da coordenadora lá do programa. Que cada grupo, cada região tem sua coordenadora. Ela me mandou uma mensagem falando que precisava conversar comigo. E eu já suspeitava o que era, né. Ela tava sentindo lá dentro o que que seria. Ela foi lá em casa e falou que a Rost Mom tava pedindo o rematch. E o motivo é porque eu não sabia dirigir. Aí, a coordenadora me perguntou. Você não sabe dirigir mesmo? Como que é e tal? Eu falei que sabia e tal. Ela pediu pra ver como que eu dirigia. Então, ela me levou no próprio carro dela e me levou. E ela falou. Tá tudo certo com a sua direção. Eu não achei nada demais. Você dirige seguro? Isso é bom. A gente ligou pra mãe lá pra perguntar se tinha algo que podia ser feito. Se eu podia pagar do meu bolso aulas de direção pra poder continuar ali, né. E ela falou que não. Que não tinha nada mais que podia ser feito. Que ela já pagou aulas. E ela tinha pagado essas aulas pra aquela menina brasileira. Ou seja, aquela ajuda que ela tava me dando não era mais do que um bico pra ela. Enfim, ela tava ganhando por cada saída que ela dava comigo. Aquela uma horinha que a gente passava juntas, ela tava ganhando dinheiro. E eu não fazia ideia, cara. Enfim, ela tava ganhando dinheiro em cima de mim. Ela não me falou isso. Ela não era uma pessoa treinada pra isso. Capacitada pra ensinar alguém, sabe. Ela sempre me dava sustos, inclusive. Enfim. Ela puxou o meu tapete. E depois de duas semanas, eu tive que sair da casa. Porque esse é o prazo que eles te dão duas semanas pra achar uma nova família. E nesse meio tempo, eu conversei com a menina, que seria a próxima au pair. Ela tava fazendo entrevistas ainda. E tipo, a fulana deu o meu número como referência pra eu falar com a menina. Daí eu expliquei tudo pra ela. Falei tudo o que aconteceu. Eu falei que eles não eram pessoas más. E falei toda a minha experiência pra ela. E ela decidiu vir pra casa da família, né. E passou as duas semanas, acabou o meu tempo pra achar família. E eu perguntei pra coordenadora se eu poderia, por favor, ficar mais duas semanas pra tentar achar uma família. Porque eu não tinha achado. E eu falei que tinha como me bancar nesse tempo, que eu ia ficar em tal, tal, tal lugar. Então ela pediu pra eu escrever uma carta que sim, eles vão liberar mais duas semanas pra eu tentar achar uma nova família. Aí no final dessas duas semanas, adivinhem. Eu não achei família. Foi um mês, tá. Quatro semanas procurando uma família. E eu não achei. Aí como eu não queria ir embora dos Estados Unidos, a única solução que eu tive foi aplicar pra um visto de turista lá dentro. Que é uma mudança de status, não é bem um visto, né. E eu fiz isso. Porque no último dia eu vi que não tinha nenhuma família interessada. Então eu peguei e fiz isso. Aí tá, passou meses e um inesperado aconteceu. Essa menina que ficou no meu lugar, ela me mandou mensagem super abalada. Falando que precisava cursar comigo urgente. Ela falou que algo muito sério tinha acontecido. E ela começou a me explicar o que era. Ela deixou uma uva cair no chão, ela tava pegando uva pra ela, deixou uma uva cair no chão. E o cachorro da família comeu. Que era um cachorrinho muito pequeno. O cachorro passou muito mal e teve que levar no veterinário. E tava lá internado. Alguns dias já. E talvez não tinha chance de sobreviver. Então vocês imaginam o bafafá, né. Óbvio que a mulher ficou pistola. A família ficou super mal com isso, né. Por causa do cachorrinho. Mas tipo, foi claramente um acidente. Porém, não foi nem um pouco compreensível. E nisso, a menina que já não tava mais aguentando tudo isso. Não foi só isso que aconteceu. Várias coisas mais, né. Mas isso foi tipo a gota d'água. Ela fugiu de casa. Foi pra casa de uma amiga. E largou a família. Não se despediu de ninguém. E fugiu. Inclusive, antes de eu continuar. Essa menina que eu falei pro telefone. Eu dei dicas pra ela, tá. Eu falei, ó, não deixa a fulana lá se meter, a brasileira, no meio de vocês. Fala diretamente com ela, se tiver qualquer problema. E cuidado, porque a cobra, ela pica, entendeu. Eu avisei, avisei ela. Cuida, cuida, cuida. Aí depois que a menina desabafou comigo, tal. No outro dia, a coordenadora me mandou mensagem. Perguntando mais detalhes. Porque ela não deu muita bola na época. Ela perguntou agora, naquele momento. E eu falei, expliquei pra ela. Porque a menina tinha pedido pra mim, inclusive, ó. Ela vai me falar com você, tá. Ela vai perguntar as coisas, tal. Daí você fala. Nada mais que é verdade, né. Daí eu falei pra ela, olha, eu fazer isso, isso e aquilo. Eu mandei a lista de obrigações, porque eu tinha. Eu acho a foto, eu mandei pra ela. E ela falou, tá bom, muito obrigada. Thank you very much. E depois de um tempo, a menina apareceu me dizendo que a família foi expulsa do programa de Au Pair. Porque, gente, o que tinha naquela lista, a Au Pair não podia fazer. A Au Pair não tem obrigação de lavar a roupa do pai da casa. A Au Pair não tem obrigação de fazer comida, janta pro pai da casa. Não tem a obrigação de arrumar a cama dos pais. A obrigação da Au Pair é com a criança. Tudo que envolve a criança tem obrigação. E como eu tinha aquela lista pra provar, e a menina também falou pra ela a mesma coisa, né. A história coincidiu que eu fazia isso também quando eu tava naquele tempo na casa. E como ela vinha fazendo isso todo esse tempo, foi suficiente pra eles serem expulsos do programa. E, nossa, depois dessa conversa com ela, que foi meses depois, né. Aí caiu a minha ficha, que a culpa não tinha sido minha, do que aconteceu. Eu fui inocente a acreditar naquela brasileira, eu fui inocente em várias coisas. E na época que aconteceu, eu não entendia. Não tava, tipo, pra mim, eu era culpada, realmente. Talvez eu não sabia dirigir, que eu era muito ruim e, né, eles não queriam continuar comigo e foi minha culpa mesmo. Eu nunca tinha parado pra pensar nas coisas que aconteceram dessa forma como eles me trataram, entende? Que em nenhum momento eles pensaram em continuar comigo, tipo, fui super descartável. No menor problema, já era. Uma coisa que muita gente não sabe, que a Au Pair é o lado mais frágil. É tu que tá longe da tua família, é tu que não tem ninguém. A família é super mais favorecida, eles têm a casa deles, eles não vão ficar sem comida. Tudo depende deles, teu salário vem deles. Então, assim, tu é a parte mais frágil. Inclusive, as agências priorizam, geralmente, mais as famílias, porque eles pagam mais, né. Mas hoje eu não fico mais triste com isso, foi algo que aconteceu, que eu superei. Na época, sim, me deixou muito mal, muito triste. Imagina, tu vai com uma coisa na cabeça e outras acontecem. Então, eu fiquei mal na época, mas hoje tá tudo super, tudo muito bem, graças a Deus. E agora, eu vou dar conselhos, dicas pra vocês que eu gostaria de ouvir naquela época, que teria mudado tudo pra mim. Primeiro, não confie em brasileiros. Cara, eu sei que é difícil você tá com saudade de casa, tá com brasileiro ali que te entende e tal, é bom. Só que, às vezes, as pessoas podem puxar seus apete, te apunhar lá pelas costas e, assim, é melhor ficar afastado, porque tem menos chances de dar merda. Então, primeiro de tudo, não confie em brasileiros, tá, sempre com o pé atrás. Se tiver uma pessoa se metendo entre você e sua família, no caso, foi essa brasileira, não deixa acontecer, tá. Foi o mesmo conselho que eu dei pra menina lá no passado. É você e sua família, você fala diretamente com eles, eles diretamente com você, não deveria ter uma coisa no meio ali, sabe. Então, na menor suspeita que tá acontecendo isso, para, não deixa e conversa com a tua família, fala, ó, se tiver algum problema, fala comigo, tá. Eu falo com você e você fala comigo, vamos ser honestos pra não ter problema. Não mostra nervosismo enquanto estiver dirigindo, a primeira impressão é que fica, entendeu. Então, assim, cuidado, fica de boa, relaxa e dirige, não fica com nóia na cabeça. Escolhe bem tua família, faz várias entrevistas se for necessário, vê se eles são gentis, se eles são gentis ou legais, e se eles não vão te descartar na primeira oportunidade, se eles querem te ter como alguém da família deles. Não faça seu processo com uma agência pequena. Esse foi um dos maiores erros que eu tive, por quê? Eu poderia ter entrado no Hermet e achado outra família, se eu estivesse numa agência maior. Minha agência era muito pequena, então não tinha tanta disponibilidade de família, sabe. Até quando eu tava online, quando eu fazia as entrevistas com a família, tinha poucas famílias que entravam no perfil, porque tem muita gente e pouca família. Então, se tu vai fazer isso, entra numa agência grande. Tem seus pontos negativos da agência grande, mas eu acho que da pequena tem mais pontos negativos ainda. Pelo menos se você entrar em um rematch, você vai achar uma família com mais facilidade. Não venha pensando que nunca vai acontecer com você algo ruim. Eu fui pensando que, nossa, rematch ele existe, mas não comigo, comigo não vai acontecer. Tipo, eu tava ciente que ele existia e pessoas rodavam, né, entravam em rematch, mas que comigo não ia acontecer, porque, né, eu não sou azarada nesse ponto. Então, assim, tenha em mente que pode acontecer, então esteja preparado psicologicamente, que eu acho que ninguém nunca vai estar, porque vocês não têm noção como é entrar no rematch, só que ninguém não sabe. Mas esteja principalmente preparada, necessariamente, pra caso isso aconteça. Pensa se isso é mesmo pra você. Muita gente não fala sobre isso, mas como você vai se sentir como indivíduo dentro da casa de uma pessoa estranha, dentro de uma família, morando com seus chefes? Muita gente não pensa nisso, mas você vai estar morando com seus chefes, você não tem, bateu o ponto e vai pra casa, pra sua casa. Não, você tá no mesmo lugar, no mesmo ambiente, então se você não estiver legal, sabe, acaba se tornando pior. Então, acho que tem muita gente que não sabe lidar com isso e não tem autoconhecimento e acaba indo fazer um negócio que nem gosta, às vezes, só porque viu na internet ou só porque é barato, entendeu? Então, pensa bem. E apesar de tudo, cara, eu não me arrependo do que aconteceu, eu acho que as coisas acontecem do jeitinho que elas têm que acontecer. E hoje eu não consigo imaginar minha vida se o au pair tivesse dado certo, entende? Claro que doeu por muito tempo essas coisas, mas hoje não mais. Tudo passa. Até a uva passa. E se ainda depois desse vídeo você quiser ser au pair ou até viajar pra qualquer outro lugar, você pode sair já do Brasil com uma conta internacional. Isso vai te ajudar muito na sua chegada, pra não precisar ficar vendo conta em banco, que é uma perrengue do caramba, sabe? Então já chegar com um cartão que você pode pagar suas coisas e não precisar se preocupar com isso, é muito bom. E pra isso eu recomendo a Nomad, é uma conta global que você pode usar em mais de 180 países. É uma conta em dólar, então não importa a moeda que você estivesse fazendo a compra, em qual país que você tiver, ele vai fazer a conversão automática. Então se você quiser abrir sua conta, que não demora nem 5 minutinhos, é só clicar no link que tá aqui na minha descrição, colocar esse cupom aqui, parte 20, e você ganha até 20 dólares de cashback na primeira remessa. Agora sim, vocês estão prontas pra estar viajando, pra ser au pair, ou não? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Comenta aqui pra saber o que você achou dessa história da minha vida traumatizante. E é isso, te vejo no próximo vídeo. Fui!